Pescador ajuda a raia a dar à luz. Olá, seja muito bem-vindo. Se inscreva e compartilhe nossos vídeos. Vamos à notícia. Um vídeo que já chegou à marca de 40 milhões de visualizações, tem dado o que falar nas redes sociais. Nele mostra uma pescaria nada comum. Um pescador se tornou parteira após ajudar no parto dos filhotes de uma raia grávida segundos depois de pescá-la. Calvin Conger estava prestes a usar a raia como isca para tubarões quando percebeu outro ferrão saindo dela. Seu pai, Terry Conger, instintivamente empurrou para baixo, e todos eles assistiram quando uma raia bebê saltou para fora. A mãe de Calvin, Valerie Conger, capturou esse momento incrível. Calvin estava pescando com sua família em Port Charlotte, Flórida, quando o incrível evento ocorreu. Todas as três arraias foram lançadas na água após o parto que durou apenas alguns minutos. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. E ative o sininho das notificações. Obrigado.